Não vou sossegar enquanto minha mãe não voltar a ouvir. Melhor. Não vou sossegar enquanto minha mãe não voltar a ouvir. Melhor. Gente, daqui a pouco o video show, viu? Já começou a mostrar ali. Pode ligar, vai ser sucesso da audiência. Bora, bora, Lucas, vamos. Tava no restaurante, mas eu fui em casa, assisti em casa. Corre, menino, corre. Tô me mijando de ansiedade, Lucas, nome do senhor. Quero ver todo mundo assistindo. Liga a TV. Regime fechado, gente. Agora no video show. Vai ser sucesso da audiência. Vamos pocar tudo. E vamos subir a hashtag no Twitter, viu? E olha quem aparece no início do clipe. Gente, a ansiedade tá mil aqui, viu? Bora, ligando. Liga no video show. Tô correndo pra casa pra assistir também, viu? Regime fechado. Tá lindo o vídeo, tá lindo o clipe. Começou, gente. Começou. Tá ansioso. Calma, Pablo. Normal. Vai logo. Demora. Ai, meu Deus. Eu queria ficar no lugar deles dois. Demita um eles, Globo. No lugar dele. Não, tô brincando. Deixei ele. Tirei ela. Não, tirei os dois, Globo, Boninho, e botei ele com o Pablo. Não, não, calma. Diga, você tem que destruir o video show. O video show é péssimo, horrível. Você só tá assistindo hoje por causa dele, hein? Eu não assisto. Ó, Globo, é ele que tá falando, viu? Eu não tenho nada a ver com isso, certo? Tenho nada a ver com isso. Amo o video show, amo a Globo, amo o Boninho, amo todo mundo que faz parte desse grande elenco. Ele que tá falando. E dei só uma pausa aqui, porque chegou uma cama aqui da Mabiflex, pra mamãe, né? Porque papai eles tem, quebrou a cama, fazendo, não sei, né? Então, um dente caiu. Vamos ver como é que ela fica pronta, né, gente? Papai vem ajudar. Precisa não, né? Não, né, querido? Eu não imaginei. Uma cama é importante, né, Sô Zé? É, é. Uma cama porque... Né? É, é, é uma cama importante. O que você acha que a gente deve fazer em uma cama? Dormir. Só dormir, né? Dormir, dormir, né? Apenas. Dormir. Vocês tão cortando minha água, é? É, colega. Tá cortando a minha água, é? É, papai. Pagou não, foi? Aproveita e corta uma dada ainda que ela não paga não. Também fazia tempo. Tem um gato lá, viu? Se é pra denunciar, vamos denunciar direito. Vocês andam tudo dentro dessa Kombis, né, minha gente? Tem um ar-condicionadozinho? Tem? Tem um ar-condicionadozinho? Vamos botar um ar-condicionado, vamos sair. Tem, né? Ô, pai, vamos denunciar. Quem é que tem mais? A Cicinha ali tem gato também? É porque o papai não quer espalhar. Pode dizer, o pessoal corta. Ô, meu. Oi, daqui a pouco, hein? Ei, quero todo mundo vibrando e comprando CD depois. O povo não compra CD mais não, né? Baixando a música. Vocês que trabalham nesse teló de água, vocês pagam água em casa? Ou vocês fazem gato, já que ninguém vai fiscalizar vocês porque vocês trabalham lá? Eu trabalho no site e a facilidade paga a sua taxa. Ah, entendi. Vou trabalhar lá também, sei. Estão alagando realmente a casa, né? Bolinho, ainda bem que você acordou. O clipe vai começar. Você tá empolgado? Você tá muito feliz? O que você acha? Você acha que vai dar certo? Eu vou aparecer bastante? Você acha que eu vou aparecer no começo do clipe, Bolinho? Minha cara de cara? Veja, Bolinho, que energia. Bolinho, você tem inveja de mim? Não consegue assumir e morar na mesma casa que eu e saber que eu brilho mais que você me incomoda? Perceber que sim. Bolinho, você não vai ficar pra assistir o filme? Bolinho, você vai preferir ir pro sol. Gente. Tá casada comigo do Borão e saindo com outro. Que topo é esse, gente? Aqui em Lopes, mentira. Esse triângulo amoroso só aconteceu lá no novo clipe de quem? Simone, Simaya. Bora lá. Oi, gente! Chau! Fala, guia! Fala, galerinha do vídeo show! Olha nós aqui! Nós estamos aqui gravando esse clipe maravilhoso, essa canção linda da gente, que é regime fechado. A gente teve uma ideia de fazer ele baseado no Vale Oeste, já que fala de regime fechado, de delegacia e tal. Pra não ficar uma coisa muito clichê, a gente achou que se usasse a coisa do Vale Oeste e ficaria um cenário maravilhoso pra vocês. Então eu acho que é um clipe que vocês vão sair muito apaixonados por ele. Tem participações muito especiais. Tem Lego do Boré com a gente. Tem a Giovanna Eubank. Tiro Lipa, bela Falfone. Tá muito legal. Tem que ser foda. Eu não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Oh, 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 oh. Nós somos bagunçados e é fim desse pecado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu sou casada com Tiro Lipa e sou amante de Nego do Boréu. Então vocês podem imaginar o que vai acontecer aqui. É? Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Eu só vim me lascar hoje aqui. Vai ser um clipe de engraçado, divertido, um clipe com a história da partida do bandido. Eu tenho certeza que vocês vão ser partidos. Vai passar agora, Tiro Lipa e amante do Nego do Boréu, a nossa Giovana. Não chora não, coelhinha. Não chora não, olha que bagunça danada de boa nesses bastidores, não é não? Simbora então agora vem por exclusividade um tempo de regime fechado. E eu tô dando queixa de vocês. Vou na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Salva o coração, é caso sério, sua sentença quer viver. Estamos sendo acusados de adultério. Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher. E a gente vai ver a vida como Deus quiser. Relação, condenar a viver. Compartilhando o prazer na cela da nossa paixão. Só por esses pedaços, vocês vão ver o que é o clipe. Ficou surreal, gente. O clipe tá lindo demais, tá lindo demais. Eles lançaram um pedaço do clipe, mas o clipe todo vai estar no canal de Simão de Simaga. Daqui a pouquinho eu vou estar divulgando pra vocês. Esse grito não... Quem tá aqui nesse link, o clipe acabou de sair. Lá vocês vão ver o clipe completo. Vão ver do começo ao fim. E olha quem aparece abrindo o clipe de Simão de Simaga. Eu mesmo, graças ao amor e ao carinho de vocês. Certo? Vocês me fazem ser o que eu sou hoje. Assistam, me digam se vocês gostaram. Entendeu? Eu tô de verdade assim, eu fico ainda em êxtase. Porque é mais um passo, sabe? Grande pra mim. É com gente que eu gosto muito. Tô muito feliz, de verdade. Tô muito feliz. Assisti um programa desse, como um video show, que eu assisto desde menino. Entendeu? Veio a minha cara estampada ali. Pra quem tá perguntando por que eu não dei entrevista. Nesse momento, quem me acompanhou viu que eu tava no shopping. Acabei perdendo duas horas pra comprar o celular de uma amiga minha. Então acabei perdendo essa parte das entrevistas. Mas que isso não desmerece em nada. Nem desmerece em 1%. É a minha participação no clipe que foi incrível. Eu só tenho gratidão. Tanto ao pessoal da Globo. Tanto a Simona e Simaga. E a todos que participaram do clipe. Assistam que tá lindo. E acabei de ver que é o sexto assunto mais comentado do mundo aqui, ó. Assista a Regime Fechado, gente. Gente, Regime Fechado já bateu o primeiro lugar nos Trends Tópicos Brasil, viu? É do mundo, né? Do Brasil, sim. Trends Tópicos Brasil. Pode assistir que vocês vão amar.